Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, felicidade, felicidade, vim aqui mostrar para vocês mais umas plantinhas. E olha quem está aqui, gente, olha. Dá oi, pessoal, amor. Conta para o pessoal que chama ali no Naspando da mamãe, tudo, fez xixi, fez o maior bagunço, derrubou, quebrou para pegar bicho. Gente, estou feliz que eu vim mostrar aqui para vocês essas novas aquisições. São plantas sem identificação, que eu comprei aqui mesmo em Uberlândia, né? O duro de comprar planta aqui, que a maioria, gente, vem sem identificação, ó. Essa aqui, gente, é uma flor dobrada, muito grande, ó. Observe aqui o tamanhão aqui, isso aqui, ó. É um cone, eu falo cone, né, gente? O cone dela é bem grandão, mas tem outro nome. Só que agora eu não estou lembrando. Essa aqui já veio assim rasgadinha, olha. É bem bonita, gente. É um vinho, né, com um rádio cor de rosa e um rosa bem clarinho, puxado para o amarelo. Aqui, acho que não está mostrando, né, gente? Mas esse aqui, ó, é um pouco amarelado, ó. Essa aqui está abrindo hoje. Vou ver se eu... Vou assoprar ela aqui, gente. Espera um pouquinho. Olha. É amarelo, gente. Parece muito com a golden, a coloração. Só que a golden tem mais camada, né, do que essa daqui. Olha. Essa aqui, na verdade, gente, ela não é dobrada, ela é multipétala, é três camadas. É porque aqui, essa que está aberta há mais tempo, dá para a gente ver que é de duas, mas tem uma saindo lá de dentro, ó. Aqui já abriu duas camadas e está vindo outra, olha. Muito bonita, né? Já replantei, ó, na meu esposo. Coloquei nesses vasos aqui. Gente, muitas pessoas estão me perguntando que vaso é esse o nome. É o nome desse vaso aqui, ó. Gente do céu, esqueci agora. Bixe. Eu ia falar, esqueci, deu um branco aqui. É, chama vasos embalagem, tá? Quando vocês for pesquisar para comprar, chama vasos embalagem. Esse aqui, ó. Ele é aqueles vasos que o povo usa muito para plantar muda de frutifra, mas muitos produtores de rosas desertos, ele também, por ele ser mais em conta. Porém, gente, ele não é bom estar pegando ele aqui segurando na boca do vaso, não, ó. É bom pegar por baixo, assim, ó. Porque quando a gente pega ele aqui em cima, ele amassa e aperta a terra, tá? Então, vamos voltar aqui na lindona. Muito bonita, né, gente? Como eu disse, não tem identificação. Essas flores aqui já estão velhas. Essa aqui está abrindo. Vocês viram que eu dei nela uma assopradinha aí para ela abrir. Ó, gente, de cá tem mais outro cacho. Mas uma coisa que eu observei, meus amores, eu estava preocupada com isso, que as minhas rosas desertas estavam vindo flores muito rasgadas. Mas olha aqui, ó. Tudo rasgado, tá vendo, gente? Ó. Até os... Ó, caiu aqui, ó. Botou. Ó, até o botão que caiu, tá rasgado. E os outros que estão vindo aqui, esses outros três, eu não sei se grande aqui que está rasgado, está tudo rasgado também, gente, ó. Então, não precisa Maria ficar tão preocupada com isso, né? Vamos para a outra, gente, que tem outra que é muito parecida com essa. Está ali atrás, gente, ó. Pode ser que não dá para me filmar ela direitinho para vocês, ó. Está abrindo, ó. É um pouco parecida, porém, ela tem o cone aqui menor e é mais escuro, ó. E essa aqui é dobrada. Deixa eu pegar uma aqui que caiu. Olha. Está vendo? É bem parecida, gente, mas não é a mesma, tá? Também, gente, sem identificação. Muito bonita, né? Mas sem identificação. E a obra do meu bebê menininho aqui, ó, gente. O que é que ele aprontou aqui, ó. Acho que ele foi pegar um bicho, gente. E deu um pulo. E ó aqui. E o que é que acontece, gente? O que é que eu estou tendo que fazer aqui nos vasos? Olha a situação, ó. Ó. Para ele não fazer xixi. Vou mostrar aqui para vocês. Olha. Tudo assim, gente. Só falta eu pôr em uns porque os palitos desses aqui tinham acabado. E a gente teve que comprar mais, comprar montes. Mas aí já estava à noite para eu terminar de fazer, gente. Por quê? Ele estava mijando em tudo. Ele mijou nesse. Mijou naquele. Mijou naquele de lá atrás, aquela jardineira. Aí vocês vão me perguntar, Maria, mas ele não tem areinha dele? Tem, gente. O banheirinho dele é mais chique do mundo. Com portinha fechada e tudo. Só que ele é... Eu falo que ele foi adestrado mal, né? Porque a gente pegou ele já tinha oito meses. E o dono dele não ensinou ele a fazer xixi na areinha, gente. Por isso que ele é desse jeito. Porque o outro gato que eu tinha não era assim. Aí vamos parar de falação do Benjamin e mostrar essa aqui. Olha lá onde ele está lá. Ele vira as costas para a gente fingir que nem está ouvindo. Olha, gente. Essa aqui já está queimada assim. Porque veio assim já, tá? Está com três dias hoje que eu comprei e replantei. Mas minha esposa caiu uma aqui, ó. Vou até ver se tem pólen nela aqui. É porque já veio assim, tá, meus amores? E até as folhas já veio assim, ó. Está até soltando. Já veio queimadinha assim, ó. Essas plantas, gente, não são cultivadas aqui em Uberlândia. Elas vêm de fora, de outra cidade. Por isso que acontece muito com algumas de chegar e fazer isso aqui, ó. Porque leva muito tempo de viagem, fica muito tempo sufocada, né? Mas tem umas que nem sentem, gente. Olha aí, ó. Já estava queimada e chegou a hora delas caírem. Mas tudo bem, gente. Vem folha nova, né? Fala oi, pessoal, amor. Deixa de ser aqui durante. Deu um pulão, gente. Olha lá. Lá em cima do carro, ó. Então, gente, estou muito feliz com essas três aquisições. Essa é uma amarela bem bonita, com esses traços cor-de-rosa também, sem identificação, né? Mas estou muito feliz porque, gente, eu paguei bem em conta nessas mudinhas, tá? Aqui costuma os enxertos desse modelo, gente, ser bem em conta, tá? Mais caro é os grandão, os mais... Com mais enxerto, tipo, cada enxerto assim, gente. Como que o povo trabalha aqui? Quanto mais enxerto, mais cara é a planta. E quanto mais o cavalo grande, mais cara é a planta. Então, eu acho que todo lugar é assim, né, gente? Aqui também funciona desse jeito. Mas eu estou encantada com essas meninas, gente. Olha que coisa mais linda. É uma pena, né, gente? A gente não tem o ID. Tem os traços, sabe de qual, gente? Da viúva negra, ó. Apesar que a viúva negra só tem uma camada. Mas quando essa aqui abre, tem os traços dela. Talvez tenha até um ID, gente. Mas aqui eu não venho, né? Ai, meu bichinho acho que quebrou aqui, gente, ó. Ô, meu pai do céu. Eu não tinha visto, olha. Vou ter que prender aqui assim, né? Porque esses galhos, aqueles galhos que eu falei, que eu queria que ficasse aqui, gente. Porque eu tenho planos pra esses galhos. Vou ter que prender ele aqui assim, ó. Pra ele colar, né? E olha o que que o meu gato Benjamin plantou, gente. Eu estou muito feliz que eu consegui polinizar, ó. Olha aqui, gente. O problema, gente, que eu não anotei qual foi que eu pus polo. Eu não sei se é da Crisanta ou de qual. Por quê? Eu tinha posto da Crisanta aqui e assim, só que não pegou, gente. E agora pegou essas daqui que eu pus e não lembro. Essas aqui eu não anotei. Porque eu falei assim, ah, como as outras não pegou, essas aqui também não vai pegar, né? Ó, gente. Olha lá o tamanhinho. Que coisa mais perfeita. Ó. Essa aqui, gente, é essa daqui, ó. Minha filha Elaine fez a plaquinha. Por Peplu. Aquela aqui é um roxo bem bonitão, né? Ela ganhou plaquinha. Ih, gente. A minha Cindy tá vindo botão quase aberto. Ela deu uns seis botões. Abortou os três ali. Deixa eu ver. Deu cinco, ó lá. O sinalzinho lá onde abortou, ó. E tá isso aqui pra abrir. E tá vindo mais ali. E aí, olha. Aqui, só que essa semana, gente, eu vou fazer enxerto com material dela pra vender, né? Vou fazer enxerto só de um galho ou dois pra conseguir vender aqui mais em conta pro pessoal. Olha, gente, que coisinha mais bebejinha, mais linda desse mundo. Amo isso aqui. Olha, gente, até essa aqui tá vindo rasgada, ó. Nunca tinha dado uma flor rasgada. Nunca. Às vezes eu acho, gente, que é o tempo. Só pode. Não tem lógica, não. Essa aqui já tá queimadinha. Gente, essa aqui, essa planta aqui, eu comprei ela dia 5 de dezembro do ano passado. Hoje é 11. Gente, essa planta tá florindo um ano inteirinho sem parar. Desde que eu comprei ela, aquela já tava com flor. Essa aqui já tá no ponto de sair daqui, né, gente? Sem parar. Sabe o que é sem parar? E olha aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, vai continuar. Um ano inteiro dando flor sem parar, gente. Eu nunca tinha tido uma planta desse jeito na minha vida. Olha. E eu peguei, o que que eu fiz? Eu tirei ela do vaso de cimento, que ela era naquele vaso de cimento. E pus nesse maiozinho. Só, gente, que eu tirei o torrão inteirinho, que eu não queria machucar as raízes pra ela poder continuar florindo, né? Quando a gente faz aquele levantamento de caldexa, aí ela pode sentir e parar de florir. E aí eu queria ver quanto tempo ela ia continuar florindo, né? E, gente, deu super certo. Eu só tirei o torrão, pus aqui, completei com substrato adubado, né? E estercado, não, gente. Não usa esterco nem rosa deserto, não. E ela continuou linda, meus amores. Tô com um pouco de irritação aqui da elergia, né, gente? E é isso, meus amores. Eu vou compartilhar a felicidade aqui com vocês. Gente, tem outra planta aqui que eu não mostrei pra vocês. Essa aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Que detalhe mais lindo. Eu comprei da Mara. A Mara, aquela que me deu aquela mudinha de pétalas dobrada, branca. Eu comprei recentemente. Eu não, né? Meu esposo comprou e me deu de presente. Ela tem uma aqui bem mais escura, um rosa com os traços. E essa aqui, ela falou que não sabe a cor. Que é uma escura, mas que ela não sabe a cor. E, ó, gente. Eu preocupada com abortamento de botões, ó. A que veio dela também tá fazendo a mesma coisa, ó. Então, graças a Deus, o problema não é só nas minhas. Porque as minhas tá abortando botões demais. Todas, todas, todas. Então, eu tô ficando mais tranquila, né? E é isso, gente. Vim apresentar as novas moradoras aqui de casa. Espero que vocês tenham gostado de conhecer. Hoje, sabadão. Hoje, sabadão. Desculpa o barulho, gente. O pessoal bateu no portão ali. Hoje é sabadão, né, gente? E o pessoal chegou aqui atrapalhando o meu vídeo. Deixa eu dar um pausinho aqui. Precisei dar uma pausinha aqui, gente. Que o rapaz chegou aqui pegar a minha esposa. E é aquele povo que chega gritando e derrubando o portão, né? Aí, vocês já viram. Espero que vocês tenham gostado de conhecer as novas moradoras aqui de casa. E até o próximo vídeo. E um ótimo final de semana a todos. Tchau!